Eu tô no acorde de Dó, né? No acorde de Dó eu uso o baixo em Dó, correto? Só que, ao mesmo tempo que eu uso o baixo de Dó, eu também posso inverter o baixo. Olha só, eu posso fazer o baixo em Mi, que é bacana, e o baixo em Sol, tocando o acorde de raiz. Ou eu posso inverter aqui, né, ó, começando do Mi, né? Primeira inversão, Mi, Sol, Dó. E fazer o baixo em Dó, eu posso usar os três baixos aqui também, se eu querer, ó. Dó, eu posso usar o baixo em Mi, posso usar o baixo em Sol, tá? Mesma coisa na próxima inversão, né, eu posso fazer o baixo em Mi e em Dó. Eu posso fazer o baixo em Mi e posso fazer o baixo em Sol, né? Então não importa, qualquer acorde que você for fazer aqui, você também pode inverter aqui, pode ficar no acorde de raiz ou inverter, beleza?